Por exemplo, a Tainá foi morta de maneira cruel pelo ex-companheiro na frente da filhinha de apenas um ano de idade. O Elisvel, olha só a que ponto chega a barbaridade desses criminosos brasileiros. Vem pra mim, por favor. Eles matam, antigamente o bandido no Brasil, cometia o crime e queria fugir logo. E não deixar nenhum vestígio. Matava de luva, sem fazer barulho, procurava se tinha câmera de segurança pra não aparecer. Hoje em dia, tem a foto dos dois aqui? Eu vou contar pra vocês, mas vocês não vão acreditar. Mas eu preciso falar desse detalhe importante, porque vai servir na hora em que a acusação vai levá-lo ao tribunal do julho, se ele realmente for considerado culpado. É tão bizarro a forma como esses assassinos de mulheres estão desafiando a legislação brasileira, que ele teve coragem de tirar uma selfie com o corpo da vítima atrás. Uma selfie sorrindo, mostrando que tinha acabado de cometer. Acompanhe o vídeo. Tainá Bandeira Matos tinha apenas 19 anos. Mãe de uma menina de um ano, a jovem morava de favor nesse barracão. Ela e o autor do crime tiveram um relacionamento conturbado e estavam separados há alguns meses. O crime aconteceu aqui no bairro Nova Vida, em Trindade. O criminoso chegou aqui ainda durante a tarde e ele usou esse cavalete pra conseguir entrar na casa. A gente percebe que o muro é bem alto, mas mesmo assim ele conseguiu passar pro lado de lá. Já aqui dentro, a gente percebe que ainda tem uma escada. Essa escada ele utilizou depois de cometer o crime pra tentar sair aqui da casa. A gente percebe aqui, olha, marcas da mão do assassino. Ele ficou bastante ensanguentado também. Então ele usou essa escada pra tentar sair aqui da casa. É um barracão de três cômodos onde eles moravam. Ele e a Tainá, o ex-companheiro e a Tainá, moravam há mais ou menos dez meses. A gente vai entrar aqui pra mostrar pra vocês onde tudo aconteceu. A discussão teria começado aqui no quarto. A gente também vai mostrar, olha, nesse colchão que ainda está também bastante ensanguentado. Aqui ela começou a ser esfaqueada e aqui também no quarto começou uma luta corporal que se estendeu pela casa. Eles saíram aqui do quarto, vieram pra cozinha. Aqui na cozinha também a gente percebe que as coisas estão fora do lugar, né? O fogão fora do lugar e muito sangue também aqui em toda a cozinha. Daqui ele conseguiu esfaquear. O local já foi lavado pelo dono aqui do imóvel. Ele disse que hoje pela manhã já jogou uma água pra tirar o sangue que tinha aqui, porque ele tinha muito sangue de verdade. E esse criminoso, ele chegou aqui usando essa mochila, olha, a mochila está aqui no chão. A faca utilizada pra matar a Tainá foi uma faca que ele trouxe nessa mochila. Ele chegou aqui com essa mochila nas costas e com essa arma também. O dono do imóvel disse que essas brigas eram bastante frequentes aqui. Ele batia um bocado nela aqui e jurava que ia matar ela. Falava, falou pra ela muitas vezes, eu peguei ele falando que ia matar ela, sabe? Ainda segundo o dono do barracão, o casal já havia se separado outras vezes. Ela foi pra Tocantins, buscou ela. Quando foi a guarda dessa vez, ele falou, tá no celular dela. Ele falou que ia matar ela e me matar também. Tainá foi morta com várias facadas na frente da filha dela de um ano. Elisvelton ainda tentou fugir, mas alguns vizinhos já tinham chamado a polícia que prendeu o autor do crime em flagrante. O corpo de Tainá foi levado para o Instituto Médico Legal em Goiânia e depois para a cidade de Tocantinópolis, no Tocantins, onde foi enterrado. E Elisvelton Santos foi encaminhado para o presídio de Trindade. Pois bem, e aí, se for culpado, vai ser condenado. Bate, isso acalma o coração de alguém? O meu não. O meu não. Acabou com a vida da família toda da Tainá, deixou essa criança órfã de um ano e vai ficar por isso mesmo. Em outras palavras, o tempo de cadeia que o bandido pega fica por isso mesmo. Vejam só, não é uma segunda-feira fácil. Não é um dia fácil para todos nós. O coronavírus está aí matando um monte no mundo. Mas aqui no Brasil, além de tudo, olha quantas pessoas estão tendo as suas vidas ceifadas. Todos os dias, não tem um dia que não apareça criança assassinada, mulheres assassinadas.